E a dada, nós que realmente faz-nos falta o microfone, tiram a dada, abre, depois podem testar, mas é para ver se me ouve. E então, hoje, no dia do nosso convívio, temos a honra ter aqui o Presidente da Câmara, já ao almoço teve cá os meios Presidentes ao almoço, e vamos assinar um protocolo que no fundo é colocar por escrito aquilo que já acontece há muitos anos, que é o facto do que é bravo sofrer das instalações da antiga escola primária. Infelizmente, a probabilidade da escola abrir novamente com essa funcionalidade é muito reduzida, e, portanto, esta é uma forma de nós dinamizarmos este edifício e de o colocarmos ao serviço de todos, porque é para isso que esta direção trabalha, para colocar ao serviço da população, fazendo iniciativas como esta hoje. um convívio que esperamos que até agora esteja a correr tudo bem, já ouvimos bons elogios ao almoço, respeito a que esse é o lagrado, e vamos continuar a festa depois aqui com os sons nos editamos, mas agora, não sei se quer falar primeiro, se não me colocou. Eu falo agora já. Portanto, Sr. Presidente, a Câmara de Proença vai ter a palavra, vai dirigir a palavra a esta gente. Como a senhora Presidente, a minha brava já disse, a Sónia, o professor que eu vou ser aqui, eu de facto, por dois, juntava o almoço convosco, até porque tinha a família do meu pai, as irmãs são do meu pai, para quem não sabe, é de Real Geiras, lá de cima do norte, e é raro acontecer que elas, as minhas tias, portanto, irmãs do meu pai, cá venham. Hoje, uma fazia anos e tivemos, de facto, esse almoço. No meio natural, tive que estar também presente e bem. Mas, ficaram, a Câmara ficou representada pelo Vice-Presidente, pelo Professor João Manso, como disse a Presidente Sónia, e estando o Professor João Manso, é exatamente, é como seja eu, é exatamente da mesma maneira. Portanto, estava o Município a representar. Depois, dizer-vos que, relativamente a este protocolo, é exatamente isso, é para oficializarmos aquilo que é a cedência, durante um período de tempo, dos passos que era a antiga escola primária, para aquilo que já tem sido o usufruto vosso, há muitos anos, relativamente àquilo que serve de café, serve de mercearia também, e, portanto, tem o capital mais importante, que é servir de espaço de partilha e de convívio entre aqueles que aqui vivem, os povos vizinhos. Eu disse, não sei se foi o ano passado, já não me recordo, foi o ano passado, foi há dois anos, e não querer aqui assicar nem memórias, nem relativamente sentimentos que não me interessam, que não no dia de hoje sejam espírito de partilha e de comunhão das pessoas, mas, e de facto, em provações como é o Val d'Água e outras. Aquilo que deve unir exatamente as comunidades é o espírito de entreajuda entre uns e outros. Evidentemente que, e sabem do que eu estou a falar, o passo, às vezes, de transigentes que nós não, que temamos em não dar, às vezes temos de fazer concessões uns e outros para que, de facto, as coisas aconteçam. É exatamente esse desafio que lanço, como deixei há um ano atrás ou há dois anos atrás, há um ano atrás, relativamente a essa condição. Olharem para todos. Nós, infelizmente, somos cada vez menos, embora o tempo está outros dias, mas infelizmente somos cada vez menos, e de certeza absoluta temos razões, as razões que nos unem são, de certeza, muito superiores àquelas que possam nos divertir, fazer-nos divertir. E, portanto, deixo-vos este desafio. Aqueles que não estão no Val d'Água e que não são residentes no Val d'Água cotidianamente, cotidianamente, têm aqui também uma importância vital, que é exatamente virem paulatinamente, durante o fim de semana, nestes dias de convívio, mas cada vez mais virem à sua terra e ajudarem aqueles que resistentemente aqui estão e aqui fazem a vida deles. É com o esforço daqueles que também estão fora e que também potenciam exatamente aquilo que é os vossos locais de origem. Portanto, tem aqui uma responsabilidade acrescida. Aqueles que aqui estão todos os dias, mas, maioritariamente, aqueles que estão fora e que têm dado o seu contributo a ajudar aqueles que aqui estão. Exatamente o edifício materializa, a escola primária materializa exatamente isso, um espaço de reunião da comunidade, para usufruírem e para ser partilha de momentos da própria comunidade. Depois, a regulificação, exatamente. está ali na parede da igreja, da capela, uma proposta de regulificação aqui do Largo, aqui embaixo, contigo, à escola primária. E está escrito proposta exatamente para ser aberto à discussão. Então, é passarem lá, verem se concordam ou se não concordam, aquilo que é, que acham que deve ser e que deve ali ser realizado. A proposta incide com duas já ideias mais ou menos consolidadas. Trazer a fonte que está lá embaixo, que hoje não tem visibilidade nenhuma, ninguém tira partido dela. E depois também, da parte onde as bestas deviam, e requalificar esse espaço e colocá-lo aqui. E assim, torná-lo outra vez um espaço para ser vivido e visto. Uma vez que está num muraco, milhões cheias de silvas, num acesso. E aqui contamos com, e está aqui o Presidente da Junta, o Pedro, contamos com a ajuda da Junta de Freguesia também, nesse propósito e para realizar exatamente essa obra. A Associação Pinha Bravo já nos tinha dado aqui também alguns recursos sobre aquilo que podíamos eventualmente fazer. E, portanto, está ali a proposta para olharem e para discutirem. Sendo que é proposta, depois, vocês hão de colher a informação, se senhora, se não senhora, se mais assim, se mais assim. Muito bem. Segundo ponto, e agora pego, para terminar, nas palavras e os que foram à missa, como foi o meu caso, e que ouviram o Padre Virgílio atentamente, no final da Eucaristia, o Padre Virgílio falou sobre a necessidade também de olharmos para este espaço, que todos podemos analisar, que não dignifica hoje, e não está cá a fazer quase nada, porque não é utilizado, é um mono que ali está. E, portanto, temos a capacidade também deste agro e deste... E o balcão. O balcão. E o balcão. E o balcão, este espaço todo aqui. Este espaço todo. Este espaço todo. Este espaço que se levanta, agora acaba. Exatamente. E darmos, e requalificarmos este espaço, tornando-o mais apressível. Que é do ponto de vista, servindo também para estacionamento... E isto para quê? Para depois também dar a hipótese que estacionem aqui, e que o espaço não seja desvassado pelos carros, porque andam depois à espera das sombras também das aves. E, pegando nas aves, houve uma tília que se combiu há pouco tempo, e também me disseram que criou algum sururu, que tudo na vida, tudo na vida, e aí há um ser vivo, nasce, cresce e morre. Quando já não estão em condições de darem com saúde as próprias árvores, podem gerar um problema. Portanto, têm que ser batidas. Não há problema sobre isso. A questão é conseguirmos depois, nesse espaço requalificado, traduzir com outras árvores, que podem ser tílias na mesma, mas que depois voltem a crescer, que vocês as vejam crescer, e há de alguém que não nós, terem a casa a bater-me dias. Pronto. Posto isto, e já me aluguei demais, termino com aquilo que disse ao início. Os espaços e as requalificações dos espaços, nomeadamente aqui no Val d'Água, e com o protocolo de cedência da antiga escola, servem exatamente para esse objetivo, que deve ser, que é o espírito partilho da própria comunidade, e ela própria viver, com as suas divergências, com certeza que sim, são todos iguais, com as nossas mesquenhezes, algumas também, mas que seja um espírito, de facto, que unifique as comunidades e partilho. Muito obrigado a todos. Para o desenvolvimento do espaço aqui em Val d'Água. Boa tarde.